E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o tenente coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Adilson Paes de Souza, que é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autor do livro Guardião da Cidade. Muito bem, bom dia, Adilson, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Tudo bem, olá, bom dia, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, é um prazer. Prazer é nosso também, Adilson, a gente vai falar sobre a bolsonarização das polícias ou a desbolsonarização dessas forças policiais. Indicado pelo presidente eleito Lula para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino tem como um dos objetivos, à frente da pasta, o que ele classifica como desbolsonarizar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Outro ponto que ele também aponta como prioridade é a disposição já de revogar decretos sobre armas que foram assinados pelo Jair Bolsonaro. Adilson, pra gente começar, como é que você avalia essa situação que todas as polícias vêm apresentando, desde as polícias estaduais como também essas polícias de Cunho Federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal? Eu lembro que da última vez que a gente conversou, eu percebi você um pouco pessimista e você me corrigiu. Você disse, não, eu não sou pessimista, eu estou sendo realista. E a realidade está se impondo, inclusive, por conta de todos esses atos golpistas, antidemocráticos que continuam acontecendo no Brasil e uma inapetência, digamos assim, das polícias, sejam elas estaduais ou federal, para colocar fim a esses atos. Como é que você avalia essa situação e esse desafio que será a desbolsonarização da polícia? Se você tomar o histórico, como pegar desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, ele foi insuflando, ele foi estimulando atitudes antidemocráticas das polícias, principalmente das polícias militares, dado que ele, como um oficial da reserva, ele exalta muito a questão do militarismo um tanto radical. E havia uma preocupação de que as polícias seriam agentes ativos no processo de desmonalização da democracia do país, numa eventual derrota de Jair Bolsonaro. E houve uma pressão crescente, a situação foi se agravando, se agravando, com manifestações públicas de membros da polícia, as redes sociais dos policiais cada vez com assuntos graves, tendendo a essa intervenção mais ativa das polícias militares, a ponto de a gente chegar a admitir que o golpe viria não pelas Forças Armadas, mas pela atuação das polícias militares. Contudo, há uns... Creio que em 2021, 7 de setembro de 2021, foi o ponto de virada. E por que foi o ponto de virada onde as polícias militares passaram a ser mais enquadradas pelas instituições democráticas? Foi porque o Estado passou a ser Estado. Eu lembro naquela época, aqui no Estado de São Paulo e outros Estados da Federação, os governos estaduais, os chefes do Ministério Público Estadual, ou seja, os procuradores-gerais de Justiça, atuaram ativamente, publicamente, advertindo policiais e a instituição sobre as consequências que lhes teriam caso deixassem de tomar alguma atitude ou tomassem alguma atitude antidemocrática. Na época, eu cheguei a comentar que o Estado passou a atuar como Estado, e isso deu uma inibida das polícias. Contudo, o que nós estamos vendo desde então é uma atuação omissiva das polícias. E Brasília foi o ápice, a figura maior desse fenômeno. Fizeram o que fizeram em Brasília, um terrorismo, sitiaram o centro da cidade, causaram toda sorte de dano, colocaram em risco a vida de muitas pessoas, e não houve nenhuma prisão. E note que o secretário de Segurança Pública e o governador foram dúbios nas suas afirmações e vêm com promessas de identificação e punição dos culpados, quando deveria já ter sido feita a prisão em flagrante delito. Nós estamos num momento muito grave, onde as pessoas e as instituições que praticam atos graves, e no caso, pondo em risco vidas de pessoas e pondo em risco Estado Democrático e Direito, devem ser punidos. A estrutura contém patamares hierárquicos. Ninguém atua sozinho, ninguém atua sem o controle de outra pessoa ou outro órgão. Então, os oficiais das polícias militares, da Polícia Militar de Brasília, por exemplo, ele atua sob o comando, em última análise do comando geral. O comando geral da Polícia Militar atua sob a ordem do secretário de Segurança Pública e, assim por diante, o secretário de Segurança Pública é governador. E todos devem ser responsabilizados pelas suas ações criminosas ou suas omissões criminosas. Me parece que essas autoridades estão praticando atos lesivos à democracia por omissão e deveriam ser responsabilizados. Contudo, outros atores que são importantes na responsabilização dessas pessoas se omitem, como nós temos visto o caso do Ministério Público Federal. Salvo a iniciativa de alguns procuradores da República, nós continuamos assistindo o Procurador-Geral da República se omitindo e, com essa omissão, abençoando e estimulando os atos democráticos. Nós precisamos romper essa cadeia de omissão para que as pessoas que estão praticando esse ato sejam responsabilizadas. E vamos lembrar que, desde a eleição, as pessoas estão ocupando vias públicas, causando transtorno em várias pessoas, ocupando frente de quartéis. Como a gente sabe que, em situações normais, qualquer pessoa que estaciona um veículo ou para um veículo em frente a um quartel, imediatamente já vem um sentinela repreender, saber o que está acontecendo, porque não pode ficar ali. Nós temos pessoas acampadas com estruturas muito bem montadas. Então, existe uma omissão das Forças Armadas em tomar as providências para que essas pessoas saiam dos quartéis e que atuem em conjunto com as outras forças policiais em nível federal e estadual para prender as pessoas responsáveis por esses acampamentos. Isso nós estamos vendo. Nós temos que romper esse ciclo de omissão. Por isso que é importante a gente ficar atento para não ter nenhum tipo de acordão para evitar a punição dessas pessoas. Em relação à afirmação do novo secretário de Justiça, Flávio Dino, que é uma pessoa conceituada no ramo, uma pessoa muito bem avaliada e muito benquista, eu acho que a desbolsonarização das polícias passa necessariamente pela desmilitarização das polícias, que é uma pauta antiga já dos movimentos em favor do Estado Democrático de Direito, de fato, em nosso país. Contudo, essa pauta é uma pauta muito polêmica, eu creio que o governo não vai comprar essa briga e também acho que nem teria apoio suficiente no Congresso Nacional para fazer uma alteração constitucional, que precisaria de uma PEC. E talvez o novo secretário, o novo ministro da Justiça, ele tenha que atuar mais no sentido de responsabilizar os policiais omissos, de se ele conseguir montar alguma estrutura que permita uma blindagem no bom sentido das instituições policiais contra uma politização das forças, visto que as polícias são instituições de Estado e não governo, já será um grande avanço. Contudo, a tarefa é muito difícil para o ministro Flávio Dino. A gente está conversando com o tenente coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Dilson Paz de Souza, que é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. A Dilson, eu queria falar agora do Estado de São Paulo. A gente tem aqui um reduto bolsonarista, ou pelo menos dito bolsonarista, com o Tarcísio de Freitas sendo eleito governador a partir de janeiro do ano que vem, e ele já colocou como responsável pela pasta da segurança pública uma pessoa chamada bolsonarista raiz, digamos assim. Como é que você avalia o desempenho desse senhor à frente da Secretaria de Estado? Inclusive, diante dessa contradição que a gente vai poder, talvez, acompanhar a partir do ano que vem, que é a postura das polícias, no caso aqui de São Paulo, por exemplo, a polícia militar, a leniência com esses atos golpistas que acontecem perto de regiões militares, enfim, na zona norte de São Paulo também, a gente consegue acompanhar vários pontos de acampamentos desses bolsonaristas, e como essa polícia vai se portar diante de protestos da sociedade civil, protestos de movimentos populares. Se ela vai ter o mesmo cuidado, a mesma educação que ela apresenta para esses bolsonaristas, ela vai ter também com os manifestantes, sejam eles professores ou membros de movimentos populares. Como é que você avalia esse momento? Nós estamos falando em hipóteses, mas, de acordo com o histórico já de declarações em redes sociais de atuação, as probabilidades não são boas. Parcela significativa do bolsonarismo radical, bolsonarismo raiz, como queiram chamar, eles apoiam pautas restritivas e pautas que, digamos assim, se baseiam numa atuação mais drástica, mais viril da polícia. E é isso que fez com que essas pessoas, determinadas pessoas, ganhassem notoriedade no meio e até mesmo conseguissem votos para adquirir, conseguir serem eleitas. Existe essa preocupação, sim. Cada vez mais nós vamos precisar de um Ministério Público realmente independente e atuante no controle eterno da atividade policial, no externo da atividade policial e na defesa do Estado Democrático de Direito. Infelizmente, há críticas que não são raras à atuação do Ministério Público com uma certa condescendência a determinados atos das polícias, principalmente da polícia militar. O Ministério Público vai ter um papel importante porque ele é o fiscal da lei ou o protetor da sociedade, digamos assim, para falar em expressões mais simples. Existe essa preocupação, sim, e agora com essa condescendência, essa omissão das polícias, esse tratamento muito leniente em relação a essas manifestações todas que estão acontecendo em todo o país com bloqueios de vias, esse cuidado todo, cuidado todos, entre aspas, eles estão passando uma senha para todo e qualquer movimento que queira fazer uma manifestação que o faça, que não acontecerá nada. E nós sabemos muito bem que estruturas do Estado, infelizmente, têm atuado de uma maneira seletiva. De acordo com quem está fazendo a manifestação, a atuação da polícia é diferente. Eu acho que esse é um cenário que pode acontecer e será extremamente grave, infelizmente. Então, na sua avaliação, o Ministério Público vai ter um papel fundamental para colocar freio a esses desmandos, digamos assim, da polícia militar aqui no caso do Estado de São Paulo. Mas aí eu queria também uma avaliação sua, Adilson, sobre a importância da revogação desses decretos que permitem ou que facilitam o acesso da população a armas de fogo. O quanto isso é fundamental para a gente combater a criminalidade e a mortalidade no Brasil por conta desse tipo de crime, enfim, o uso das armas de fogo como instrumentos de letalidade? Eu advogo e concordo com a posição de muitas pessoas que dizem que essa tem que ser a primeira medida do revogaço e realmente tem que ser. Não faz sentido você amar a população em terceirizar para o cidadão uma questão de segurança pública. Quem fez isso, ou seja, Bolsonaro e seus auxiliares que permitiram essa avalanche de armas e munições no Brasil, não fez isso pensando em segurança pública. Fez isso pensando em interesses políticos próprios, ou seja, montar as suas milícias bolsonaristas para a defesa das suas posições e para a sua eventual permanência no poder, que é o que nós estamos vendo, e atendimento a lobbies poderosíssimos da indústria das armas. Não tem nada aí de segurança pública ou segurança dos cidadãos. E já é comprovado no Brasil, em estudos, e no mundo, quanto mais armas em circulação, mais o número de vítimas, de pessoas, mais é o aumento da criminalidade, ou seja, a insegurança da população. Então é essencial que o primeiro ato seja de um revogaço de todas essas normas, acompanhadas de medidas efetivas para capturar essas armas que estão na mão dos cidadãos e inutilizá-las. Até também, de novo, saber o caminho dessas munições, porque agora com essa desregulamentação, parece que o Ministério, o Exército, não tem o menor conhecimento de para onde vão essas munições que são compradas a granel agora no país, não é, Dilson? Isso é de propósito. Quando não rastreia munição, permite, colabora com a impunidade. O que essa situação toda dessa enxurrada de decretos e legislações a respeito da facilitação de armas e munições, inclusive a impossibilidade do rastreio das munições, mostra que nós temos que prover essas instituições de normas de segurança, dispositivos de segurança que os previna dessas alterações bruscas e que permitam descontrole no caso de armamento e munição por parte do Estado. É essencial que os órgãos de fiscalização, com a competência de fiscalização da emissão de porte, autorização de compra, controle e armamento e munição, eles sejam blindados no bom sentido e não fiquem à mercê da decisão de uma determinada pessoa do Poder Executivo. Esses controles devem ser restabelecidos e fortalecidos. Não há dúvida. Quero agradecer a participação do Adilson Paz de Souza, terente coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP e também autor do livro Guardião da Cidade, conversando aqui com a gente sobre a bolsonarização das polícias ou a desbolsonarização que é necessária para que a gente tenha uma sociedade mais segura a partir de janeiro de 2023. Adilson, muito obrigado pela tua participação. É sempre uma alegria contar com as tuas orientações, as tuas explicações, as tuas análises e a gente espera tê-lo mais vezes conosco. Muito obrigado, viu? A gratidão é toda a minha, estou à disposição e um bom dia para todos vocês. Um bom dia. Conversamos com Adilson Paes de Souza aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.